Queria agradecer também a presença de todos por estarem participando da palestra. Nós que organizamos aqui, nós somos da Brasc, que é o Capítulo Estudante de Brasília. Nós somos vinculados à Sociedade Ideologia Econômica, que é uma associação global que ajuda a gente tanto financeiramente quanto para fins educativos. Então, a gente organizou essa palestra em apoio à Cráton também. E a gente está organizando... Essa, na verdade, é a primeira palestra de um grande ciclo de palestras com o tema Carajás. Então, a gente está tendo o privilégio de começar com o Noevaldo. Nada melhor do que começar com o histórico do conhecimento da região. E é isso. Queria agradecer de novo a presença do Noevaldo e de todo mundo aí. O Noevaldo é geólogo e mestre em exploração mineral formado aqui pela Universidade de Brasília. Ele tem mais de 35 anos de experiência no setor mineral. Ele é desnecessário dizer uma coisa. É uma honra. Então, ele atuou na descoberta e nos estudos de viabilidade de uma grande variedade de depósitos minerais no Brasil e no mundo. E, atualmente, ele está exercendo o cargo na Diretoria de Geologia e Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil. Então, mais uma vez, a gente agradece a presença e a palavra para o senhor. Bom, é realmente um prazer estar aqui com vocês. E, particularmente, agradecer ao Claudinei, que sempre me dá uma colher de chá de aparecer na minha escola. E que eu tenho particular carinho. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui hoje que a descoberta de Carajás foi o máximo. foi o que há de mais sublime em nossas atividades como geólogos. A descoberta de Carajás não teve nada do acaso. Essa história de o cara descer para mijar do helicóptero, etc. Isso foi coisa inventada por engenheiro. Nós, geólogos, temos que realmente valorizar a nossa atividade. Vocês vão ver a importância de alguma coisa. Não existe uma única profissão no mundo que seja como a de geologia, de exploração mineral, pela capacidade de gerar riqueza. Talvez o melhor programador da Apple ou da Microsoft pode se comparar ao que aconteceu com os três geólogos que descobriram Carajás. O meu parceiro aqui, para dar maior credibilidade ao que eu vou falar, porque eu sou, evidentemente, passei um período muito curto em Carajás, há cerca de seis anos, de uma história de 57 anos, ou coisa assim. Mas, eu peço desculpa para vocês, eu estou muito gripado. Mas a presença do Fernando na coautoria dessa apresentação, ele dá uma credibilidade histórica. O Fernando passou 30 anos da sua vida acompanhando absolutamente tudo em Carajás. Vou sair dessa reunião com vocês aqui, mais impopular do que eu já sou. Porque eu vou escolher, realmente, de 160 teses, mais de mil trabalhos publicados, eu vou escolher os cinco melhores trabalhos, na minha opinião, do século XX. E depois vou escolher mais cinco do século XXI. Na minha concepção, um trabalho fundamental para qualquer atividade geológica é o que muda a cabeça das pessoas. É o que apresenta uma maneira distinta de pensar um problema. O africano se orgulha dos top fives. O leão, o elefante, o jaguar, o búfalo. Esquecemos algum? Houve um injustiçado. O hipopótamo. Então, essas classificações, top five, certamente eu vou cometer alguma injustiça, mas a vida é assim. E você sabe que na África do Sul, a segunda causa de morte é justamente o hipopótamo. Como é que fica fora de um top five? E o jaguar você não consegue ver. Você nunca viu aquele... Você vai lá, faz o Kruger lá, não aparece o jaguar a hora nenhuma. Foi uma injustiça, provavelmente eu vou cometer também aqui na minha classificação dos top five. Erasto, Breno, Tobot e o Rita. Só não conheci o Rita. Todos esses aqui eu tive prazer de conhecer e trabalhar junto, como foi no caso do Breno, quando ele era consultor do BNDES e eu era gerente lá em Carajás. Uma descoberta é a ação revolucionária de encontrar algo de valor que ninguém sabia que existia. Isso é uma descoberta. Isso é o que o geólogo de prospecção quer na vida. Isso é a essência e a razão de viver de um geólogo de prospecção. A descoberta. Ele não é um bom estudante, às vezes. Ele não é o melhor aluno de geologia econômica, ou de geoquímica, ou de geofísica. Ele quer achar. Ele é um obstinado pela procura. Isso não aprende no banco da escola. Quando Colombo fez a maior descoberta civilizatória ao pegar aquelas barcaças, aquelas caravelas e se mandar pelos oceanos, ele não se moveu porque ele era um bom cara de cartas náuticas. Ele se moveu porque ele queria descobrir. Ele queria achar. É isso que move o geólogo de exploração. E essa foi a história, e é a história de que eu vou contar para vocês. Como a região de Carajás foi vista geologicamente ao longo do tempo. A visão que se tinha através do Projeto Araguaia de 1966 era essa aqui. A cartografia aqui esboçada, ela decorre, no meu modo de ver, de uma competente fotointerpretação. eram considerados extratos paleozoicos pertencentes à formação amazônica, mas observem aqui pelos traços vermelhos que eu coloquei, em que já ressalta uma singularidade na estruturação dessas litologias. À direita, no Projeto Radam de 1980, os senhores já percebem uma melhor configuração, e aqui pela primeira vez, talvez tenha sido, vamos dizer, visualizado, um sigmoide. Muito bem caracterizado aqui, e que foi muito bem caracterizado na fotointerpretação de 1966. A imagem, em tempos modernos, a imagem do ternário é excepcional, e praticamente ela faz e permite uma cartografia química da área. Os granitos, com essa coloração mais clara, as ultramáficas, escura, em função do baixo teor de potássio, assim como as formações feríferas mandadas. E a configuração morfológica em sigmoide, ela, então, se repete desde 1966. Em 1980, com a imagem de radar, no ternário e, finalmente, no mapa geológico. O mapa geológico, em vez de aqui, os senhores podem observar a sequência, a unidade vulcano sedimentar, e ela é controlada por uma série de transcorrências. A sequência plutono-vulcano sedimentar de idade 2.76, ela é construída por uma formação basal, supergrupo e tacayunas, formadas por fluxos basálticos e riolíticos fissurais, intercalados com bifes, pelitos e piroclássicas finas e vulcânicas retrabalhadas. O vulcanismo básico, ele é sincrônico com o emplêcimo de uma série de corpos graníticos sintectônicos de caráter subalcalino, tipo A, que caracteriza o magmatismo bimodal da sequência plutono-vulcano sedimentar. A tectônica, ela é majoritariamente vertical e o metamorfismo predominantemente do fascisto verde. A unidade de topo, aqui em amarelo, denominado de águas claras, é inteiramente metasedimentar. Começa com um pacote pelítico marinho, encaixante do depósito de mandanês do azul, sucedido por estratos fulviais em um ambiente fluvial entrelaçado. A metologenia de Carajás, ou seja, o conjunto de depósitos minerais formados pelos processos que se desenvolveram no período de 2.76, iniciou em 2.76, em 2.75, ela é uma metalogenia em que a, vamos dizer, se desenvolveu inteiramente pela geodinâmica desse conjunto plutono-vulcano sedimentar em que as falhas transcorrentes ou sistemas de strike slip transvitosféricos teve uma importância fundamental, será detalhado nos próximos slides. Esse é um mosaico de foto aérea na escala 1 para 45 mil, obtido do levantamento e do convênio Brasil-Estados Unidos na década de 50, final da década de 50, que cobriu todo o país com levantamento aerofotogramétrico. Os senhores podem observar que na região de Carajás, na área selecionada, havia umas anomalias de cor branca aqui muito bem evidente. Essas anomalias despertaram nos geólogos da equipe da Western Steel uma curiosidade bastante forte. Eles estavam absolutamente focados em saber o que que isso refletia no campo. Havia várias ideias, várias sugestões, mas efetivamente eles queriam checar essas anomalias. E os senhores perceberão que essas anomalias são, na verdade, anomalias geobotânicas. No canto direito, a equipe da Codim. No canto esquerdo, a equipe da Western Steel. no centro, o que seria a maior descoberta mineral do país, uma das maiores do mundo. Ambas as empresas, Codim e o Western Steel, queriam manganês, não queriam ferro. A Codim chegou primeiro, 1966. Chegou através de Marabá, provavelmente sabendo de uma ocorrência de manganês na região. fez sobrevoos, tomou a decisão de fazer o ataque exploratório por barco. Devanil pegou um jipe em Marabá, seguiu para o oeste em busca de manganês. Conseguiu avançar 40 quilômetros, o resto foi a pé. Descobriu o manganês. A equipe da Codim se instalou no acampamento do Cinzento. O manganês ocorria exatamente como eles preveram, uma crista alinhada, similar à Serra do Navio, similar a Matheus Rente, cujo gerente da Codim tinha trabalhado anos atrás. O acampamento do Sereno, onde as equipes saíam para o follow-up, para a verificação, para o reconhecimento, permitiu que o Estal e o Cavalon chegassem na Serra Leste, nos Itabiritos da Serra Leste, nos Jaspiritos da Serra Leste, em 1966. Mas a direção da Codim não queria minério de ferro. A Codim queria única e exclusivamente manganês. a USM Steel acompanhavam movimentos da Codim. Tobert, diretor da subsidiária da USM Steel no Brasil, ficou com a responsabilidade de estruturar um programa exploratório para manganês no Brasil. O Brasil tinha a mina da Serra do Navio, tinha as minas da região de Lafayette. Tobert tinha um sólido, uma sólida formação acadêmica e profissional. PhD por Stanford, geólogo longo tempo do Serviço Geológico americano. Tobert se tornou professor da USP, conhecia os alunos. Em fevereiro de 1967, ele monta a semente da equipe da USM Steel para o projeto Carajás. é contratado o Ritter e o Erasto. Erasto, em fevereiro de 1967, ficou incumbido de organizar os dados existentes no prédio do Museu Ciências da Terra, onde funcionava o DNPM. Orostos, concluindo a sua verificação da bibliografia, voa para Belém, encontra Otávio Grilo, que lhe mostra no Museu em Belém uma amostra de formação ferrifra bandada do sul do Pará, de proviniência desconhecida. Tobert toma a decisão de não instalar o acampamento base em Marabá e ruma para o oeste. A cidade de Altamira fica sendo a base e eles definem pelo acampamento São Francisco em junho de 1967, na beira do Xingu. A decisão é para fazer o ataque exploratório por helicóptero. Isso foi absolutamente fundamental e definitivo para o sucesso da Western Steel. Os acampamentos, os reconhecimentos iniciais feitos por avião monomotor e bimotor permitiram estabelecer os pontos básicos da infraestrutura. O primeiro deles, uma pista de pouso na tribo dos Xicrins. Logo em seguida, uma pista de pouso na região do Castanhal. Vejam que essas decisões colocavam a equipe da Western Steel cada vez mais próximo da descoberta. No dia 31 de julho de 67, Breno faz o reconhecimento em direção ao acampamento do Castanhal, tendo saído do acampamento de São Francisco e faz um pouso na Serra Arquiata. Rita e Erasto já tinham estabelecido o acampamento e no dia 30 de julho de 67, faz um reconhecimento por barco ao longo do Igarapé Águas Claras, onde eles coletam pela primeira vez uma rocha bandada rica em ferro em que o Erasto imediatamente lembrou do período prévio à impulsão no campo que ele teve na região do quadrilátero ferrífero e lembrou dos itabireiros. A descida do Breno no dia 31 de setembro na Serra Arquiata não foi obra do acaso. O programa exploratório culminou com a descoberta de Carajás. foi uma fantástica concepção exploratória em ambiente tropical. Breno teria teria que fazer um pouso intermediário para reabastecer o seu helicóptero. ao fazer isso na região de Serra Arquiata ele como excelente geólogo que é aproveitou o tempo do abastecimento e fez um reconhecimento e viu que o platô era constituído integralmente por uma canga laterítica rica em ferro. Ao aventar o voo o helicóptero danifica o equipamento como contato com a canela de rema o rotor eles têm que fazer um pouso de emergência na aldeia do Chicre. Solicitam um avião para buscá-lo o avião é enviado Breno determina que o Hitler volte para o acampamento para a pista de pouso do Chicrim com o mecânico para resolver o problema do helicóptero. Hitler e o mecânico conseguem consertar temporariamente o helicóptero tenta retornar para o Castanhal mas o helicóptero tem pane eles são obrigados a descer em um local improvisado em um pequeno afloramento no leito de um rio. Breno antes de voltar para Belém dá suporte aéreo para o Hitler jogando sacos de mantimento. O resgate fica sob a responsabilidade do Erasco que dois dias depois resgata Hitler e o leva para o acampamento Castanhal. no dia 22 do 8 de 67 Erasco faz um reconhecimento por helicóptero e identifica uma das clareiras que havia sido previamente selecionadas em foto aérea. Erasco desce no N1 na clareira 1 da principal área de ocorrência de minério de ferro da província mineral de Carajás. Erasco o helicóptero volta para pegar o Hitler no acampamento e no mesmo dia eles observam uma fantástica distribuição de afloramentos com canga e jaspelitos ferríferos. a descoberta é comunicada ao Breno que comunica ao Toberst que em 26 do 8 de 67 o que eu chamo aqui de dia D o desembarque da Normandia o dia em que a USM Steel vence a batalha contra a Codinho. O staff completo da USM Steel Brasil Tomart Breno Erasto e Rita de posse de um helicóptero faz o mais agressivo ataque exploratório determinando todas as áreas de ocorrência das clareiras incluindo o Serra Sul ou S11D. 18 bilhões de toneladas descoberto em cinco dias. Erasto no dia sete do dia cinco do nove também reconhece e descobre o manganês de Buritirano. Uma equipe de quatro pessoas quatro geólogos dois dos quais foram na primeira viagem de trabalho. O gerente com dois anos de experiência é capaz e foi capaz de descobrir o que seria uma das maiores descobertas minerais do planeta. A decisão empresarial cobe ao Tobart convencer ao core da empresa nos Estados Unidos que se tratava não de manganês mas uma descoberta excepcional de minério de ferro. No dia 16 do 10 a documentação é protocolada no DNPM e assim consolida o que seria a maior e mais fantástica descoberta mineral que mudou a face da indústria mineral do Brasil. Visão da mineralização de ferro do S11D fantástica acumulação de hematita de altíssimo teor resultante da lixiviação intensa de sílica e concentração residual de ferro. Todos os depósitos de ferro os depósitos de níquel alguns depósitos de ouro o depósito de manganês resulta da ação intempérica em protominério. Não haveria província mineral de Carajás sem o intemperismo. Os depósitos de ferro da província mineral de Carajás foram inicialmente estudados pelo professor Licínio de Almeida da Universidade de Ouro Preto. Posteriormente a Universidade do Pará através de várias teses de doutorado e mestrado destacando aqui os trabalhos de Macambira e modernamente os trabalhos conduzidos pela professora Lídia Lobato trabalho de tese da sua aluna Ziquete tem trazido uma série de contribuições quanto aos processos genéticos responsáveis pelo desenvolvimento das formações ferríferas bandadas de Carajás. o nosso entendimento os trabalhos todos eles têm propiciado uma melhor compreensão dos mecanismos de deposição do ferro as suas condições fisico-químicas a sua natureza isotópica e particularmente a identificação de pseudos e estruturas esferolitos que poderiam ser relíquios de bactérias têm contribuído para o estabelecimento do que nós consideramos como sendo uma mineralização bio-exalativa. A geodinâmica da província mineral de Carajás ou seja como essa província foi estruturada ou desenvolvida não é consensual. Há autores que acreditam em zona de subducção outros em bacia intracratônica normal e as ideias que serão apresentadas aqui refletem um pensamento da equipe da Vale quando eu tive a honra de ser o gerente de Carajás trabalhando juntamente com Fernando Rigon e uma série de outros colegas. No nosso entendimento a sequência plutônica sedimentar de Carajás e sua consequência de metalogenia decorre inicialmente de projetos de processos de delaminação mantélica induzidos por o impacto de uma pluma ou por uma descompressão súbita. Tais mecanismos não estão ainda plenamente estabelecidos e provavelmente tenham sido responsáveis pelo início da atividade magmática que acreditamos ter sido fissural em predominância. os períodos de que a ciência vulcânica eram marcados por intensa atividade exalativa. Os fluxos de soluções hidrotermais ascendentes por falhas eram descarregados em piscinas exalativas com intensa atividade bacteriana. Os jaspelitos foram depositados simultaneamente aos fáceis carbonosos e carbonáticos localizados e a formação das hematitas compactas e os jaspelitos decorrem de um único processo primário primário exalativo no qual as hematitas compactas refletem uma deposição proximal aos ventes e os jaspelitos uma deposição mais distante dos ventes vulcânicos. exalativos A deposição do ferro foi decorrência da disponibilização do oxigênio por uma intensa atividade bacteriana de cianobactérias. A deposição do cobre cin genético do pojuca ocorreu com decorrência do mesmo processo exalativo agora com disponibilidade de enxofre ou também atividade bacteriana e aspecto similar também ocorreu com a deposição do manganês exalativo que ocorre nas proximidades de Corianópolis. Portanto, o manganês, o cobre e o ferro são decorrentes de uma ação conjunta bacteriana e hidrotermal exalativa através de circulação convectiva de fluidos em ambientes subacuosos. A fase RIFT foi sucedida por uma fase SAG ou SEG como queiram decorrente da subsidência térmica onde estruturou-se uma bacia eminentemente sedimentar inicialmente marinha e pelítica com níveis manganesíferos e uma sequência fluvial de Tô. Esta sequência foi cortada posteriormente em 1,88 por copos graníticos subalcalinos do tipo A que ocorreu com um grande evento continental na parte central do crato amazônico. Os depósitos atorciados a esse magmatismo resultam da exolução de fluidos de faces graníticos subvolcânicos rasos com similaridade portanto aos depósitos de intrusion related. Essa portanto é a sequência de eventos que nós consideramos como fundamentais para a construção da província mineral de Carajás. Esse ambiente extensional primário foi subsequentemente invertido pela ação tetônica e metamórfica configurando o grande ciclinório central e ciclinório de outras porções da sequência oportuna do canto sedimentar de Carajás sempre controlado por sistemas de transcorrência. Esse ciclinório tem nas suas abas norte e sul as unidades ferríferas Serra Norte e Serra Sul. Portanto, Carajás tem uma metalogenia essencialmente intracratônica em uma quíle litosférica espessa não decorre de processos geodinâmicos similares à movimentação de placas ocorridos no flanerozoico. Eu já ia me esquecendo, mas é fundamental também compreender que no período de 2.76 ou no início da estruturação e desenvolvimento do magmatismo básico de Carajás houve momentos extensionais restritos que permitiu processos de fusão parcial no manto neta somatizado gerando magmas de natureza ultramáfica alcalina que entendemos ter os precursores dos fluidos mineralizantes e OCG. A mineralização e OCG, portanto, ela resultaria da exolução de fluidos de proveniência mantélica, pois que os seus magmas originários foram resultantes de processos de fusão parcial em zonas metassomáticas superiores da litosfera subcratônica. esse é um contexto restrito a quílias sublitosféricas. Três feições dos basaltos que ocorrem na base da sequência plutônio-lucano-sedimentar de Carajás. Basaltos amigdoidais, brecha de topo de lava e aloclastitos e ventes no assoalho basáltico subacoso, ventes vulcânicos, aqui, evidenciado por uma brecha de conduto cimentado, cujos fragmentos são ligados ou cimentados por sulfeto, pirita, principalmente pirotita. Vários autores têm contribuído em diferentes temas sob a origem do minério de ferro de Carajás. Os trabalhos iniciais da década de 70 com o professor Licínio Barbosa da Universidade de Ouro Preto, depois tivemos inúmeras contribuições com o do Coelho em 86 e o Guedes em 2002, a professora Lindemeyer et al em 2001, Macambira em 2003, Teixeira e colaboradores em 94, Azuquete em 2007, Guedes em 2002 e o Draustra e Guedes em 2004. Uma sessão da mineralização do N4 mostra o o Futuol como sendo basaltos, fluxos basálticos intercalados com restritas camadas de formação ferrífera bandada. Esse Futuol subjacente às lentes maciças de hematita apresenta um intensamente alterado com hematitização, cloretização e carbonatização. as lentes maciças lateralmente elas dão lugar aos jaspelitos e todo esse conjunto é fortemente intemperizado originando os minérios de alto teor da região de Carajás. O jaspelito primário não alterado tempericamente possui um teor em torno de 28% de ferro sendo caracterizado pela alternância cíclica de hematita e níveis estreitos de churto. A parede de alteração no basalto é caracterizado pela cloretização, carbonatização e hematitização. Em vários pontos tem sido encontrado nos chaspelitos de Carajás feições que indicam a pretérita presença de bactérias e nesse caso aqui há suspeitas e que pode ser inclusive vírus. Essa foto gentilmente cedida pelo Cris Vasconcelos. O cartum da esquerda ele tenta apresentar uma contextualização genética completa tanto para os dentes de hematita compacta quanto para os itabiritos ou jaspelitos da região de Carajás. Nós apresentamos aqui uma mineralização exalativa biogênica já que ao mesmo tempo que se desenvolvia as fumarolas exalativas havia a proliferação bacteriana intensa cianobactérias que disponibilizava em bacias de exalação o oxigênio para a precipitação de óxido de ferro. Os jaspelitos eles lateralmente passam para lentes restritas de carbonato telito carbonoso e fanglomerados ou diamictitos que podem indicar uma atividade simultânea de falhas e sedimentação. Esse contexto que integra as lentes de hematita compacta como sendo uma deposição primária ela não é consensual ela representa uma visão muito particular a maioria dos trabalhos aventam a possibilidade de que essas lentes sejam na verdade um produto extremo do intemperismo ou mesmo concentrações resultantes da ação conjugada da tetônica e fluidos. O depósito corpo 4 ou do Juca como quiserem foi descoberto nas etapas exploratórias iniciais da província mineral de Carajás. O depósito ao longo do tempo foi classificado por diversos autores como sendo de natureza vulcânica similar a VMS. no nosso entendimento o depósito constitui uma deposição singenética de sulfetos de cobre e zinco subordinadamente simultâneo a deposição de geosilicosos que compõe um ambiente marinho exalativo. O depósito de cobre do Bojuca ele é sincrônico aos depósitos exalativos tanto de ferro quanto de manganês que compõe os períodos de quiescência vulcânica na base do empilhamento estatigráfico da província mineral de Carajás. os fluxos basálticos marinhos eram quase sempre capeados por uma deposição de prestação de extratos silicosos bandados ou maciços ricos em ferro e eventualmente manganês e cobre. os depósitos de manganês e cobre exalativos não tem importância econômica. O depósito do Bojuca ele representa uma série de manifestações menores que ocorrem ao longo de toda a estatigrafia vulcânica da base da sequência. Aqui na posição direita nós temos o típico exemplar da mineralização são bandas de cálculo pirita subordinada ocorrência de esvalerita alternado com sílica e bandas de hematita. Esses extratos silicosos se desenvolvem por prestação química em piscinas exalativas quase sempre acompanhados de brecha e brechas decorrentes da fragmentação em sítio provocado por sismos. Então, a exalação hidrotermal com cobre permeava ou percolava esses fáceis de brecha em sítio e com a disponibilidade de enxofre decorrente da atividade bacteriana precipitava o sulfeto. portanto, o processo é similar à deposição do minério de ferro e manganês que marca o mais importante período de geração de depósitos em Carajás. Os fluidos salinos são capazes de lixiviar álcooles e deixar o resíduo ferro magnesiano expresso aqui nessa foto com minerais antofilito e cordirita que constitui a parede de alteração do pipe subjacente aos níveis estratiformes de formação ferrífera bandada face sulfeto e óxido e a atividade exalativa ocorreu em faces basálticos metamórfica bastante preservados sem ação metamórfica evidente. O depósito do Pozruca eventualmente foi cortado por fluidos exorvidos de faces apicais graníticas de idade 1.88 como é o caso do depósito gameleira. há esses fluidos quando percolam shirts mineralizados em cobre ainda que baixo teor são capazes de enriquecer os veios da mineralização 1.88 portanto no nosso rendimento o depósito Pozruca assim como as demais manifestações ao longo de toda estatigrafia de cobre singenético eles exultam de atividade de precipitação de sulfetos por ação bacteriana associado a atividades exalativas submarinas em fundo oceânico em um contexto similar aos depósitos de ferro e manganês em um ambiente de rift. O depósito Pozruca recentemente foi tema de tese de doutorado do colega Gustavo Nello ele traz excelentes contribuições referentes à isotopia referente à caracterização de toda a sequência a tipologia deste evento mineralizante que em Carajás não tem efetivamente até o momento importância econômica é mais uma curiosidade científica mas foi um evento importante o corpo do Pozruca tem uma tonelagem é um depósito não é econômico mas existem inúmeras outras manifestações por exemplo o Prospecto Bahia também é dentro desse mesmo contexto isso tem sido comum quer dizer a academia ela traz contribuições científicas contundentes em e acrescenta os conceitos estabelecidos pelas equipes de prospecção da Vale ao longo do tempo no caso desse depósito o seu conceito original foi de um depósito MVS a nossa equipe não considera o depósito tipo VMS propõe uma tipologia distinta e os trabalhos acadêmicos consideram que esses depósitos de cobre cingenético eles foram fundamentais para enriquecer o conteúdo metálico dos depósitos de OCG nós não vemos evidência nem razão para colocar essas manifestações exalativas cingenéticas com esse status a ponto de contribuir efetivamente para aumentar a tonelagem dos depósitos de OCG não eventualmente os fluidos de OCG cortam esses depósitos é possível que acrescente algum teor mas nada significativo mesmo porque o maior depósito saludo ou mesmo sequeirinho estão encaixados em terrenos TTG e Greenstone que nada tem a ver e nada contribuiu para o conteúdo metálico dos depósitos de OCG esta foto extraída do excelente trabalho do Rafael e do Marcelo em 2018 Serviço Geológico Brasil Projeto Maganês mostra uma típica deposição cingenética de extratos níveis silicosos intercalados com manganês óxidos de manganês aqui numa bela evidência da tectônica transcorrente que ocorre nos níveis basais da província mineral de Carajás essa deposição exalativa de manganês ela é absolutamente similar à deposição exalativa do ferro e à deposição exalativa do cobre constitui períodos de que essência em que todo o assoalho oceânico que cobria os fáceis vulcânicos basais da província é fosse um ambiente favorável à deposição precipitação cigenética exalativa aqui o caso do manganês não tem expressão econômica no início da década de 70 a INCO empreendeu um programa prospectivo em torno de Carajás ou em torno das áreas requeridas pela Vale e conseguiu através da foto interpretação executada por esse brilhante geólogo canadense Mr. Bo que separou pela textura em fotos aéreas uma série de anomalias que foram checadas no campo e deram responder positivamente com a presença de complexos máficos ultramáficos peridotitos piroxenitos e gabros alguns serpentinizados na sua base como no no onça no puma jacaré bom o jacaré vocês podem ver pela imagem de 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 radar não é por razões óbvias o complexo foi foi chamado de jacaré pela textura e pela morfologia do corpo máfico ultramáfico essas descobertas são fantásticas porque elas agregaram cerca de 700 milhões de toneladas de níquel em torno de 1% ao portfólio de depósitos da província mineral de Carajás essa foto é extraída do trabalho do Rafael e o Januário de Souza de 2018 no excelente projeto desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil projeto manganês na região de Carajás o manganês do azul ele situa-se no pacote metas sedimentar do topo da sequência plutônica sedimentar de Carajás e todo o conhecimento que eu trago aqui ele foi extraído do trabalho de tese do colega Rafael trata-se de um manganês laterítico a mineralização ela resulta da ação intempérica tropical em protominério manganêsífero está situado na unidade águas claras ou formação azul constituída por pelitos laminados com espessura de oito metros intercalados com arenitos e siltitos avermelhados provavelmente red beds o futual da mineralização e o rangual são pelitos carbonosos e a origem desse manganês trata-se de um manganês originado por uma condição de óxido de redução em ambiente marinho com extratos redutores e oxidantes o manganês do azul se tornou uma mina uma mina de certa forma importante com tonelagem que pudesse pode ser caracterizado como sendo de uma classe mundial outras descobertas ocorreram também na região de Carajás em manganês a descoberta do uritirama foi feita meses depois da descoberta do ferro pelo Erasto situa no meu entendimento em um contexto geológico distinto terrenos transamazônicos similar a Serra do Navio no Amapá a descoberta do manganês ela ocorreu logo depois quatro anos depois das descobertas de ferro da região de Carajás e como consequência dos trabalhos de campo de campo desenvolvido ainda pela subsidiária da Western Steel toda a evolução do conhecimento dessas ocorrências de manganês se deve em muito aos trabalhos desenvolvidos pela equipe de professores da Universidade Federal do Pará liderada pelo professor Marconi toda a origem em si as condições fisico-químicas deposicionais a mineralogia do protominério e a mineralogia dos produtos resultantes da ação intepérica elas foram vamos dizer excepcionalmente bem estudadas pelo professor Marconi o conhecimento dos complexos acamadados máticos ultramáticos tipo jacaré jacarezinho onça pulma luanga vermelho mundial etc ao longo desses 50 anos desde que desde a descoberta de casas jacaré evoluiu substancialmente seja através das teses da Universidade do Pará da Universidade de Brasília e dos programas exploratórios a maioria desses trabalhos tiveram o professor César como orientador o complexo luanga ele foi mapeado pela equipe de exploração da Vale do Rio Doce essa é uma descoberta feita pela equipe do Paulo Amorim descoberta de elementos do grupo da platina associado a um nível de crometido identificado pela Doce Gel na década de 80 mas o depósito foi descoberto por uma extensão de uma malha de solo que prospectava ouro foi muito bem a equipe de exploração da Vale teve o professor César como orientador foi capaz de identificar pulsos magmáticos em uma câmara dinâmica pulsos esses constituídos por peridotido piroxenito e gabro em sucessivas camadas em um desses pulsos nós temos a individualização de um rife sulfetado aqui evidenciado por a ocorrência de sulfetos de calperita pentlandita com PGE pirotita em situação intercúmulos em um piroxenito pegmatoide esse nível mineralizado em PGE também ocorre crometitos e noritos marca essencialmente um período de maior dinamismo na câmara câmara essa que ao se estruturar incorporou materiais ciálicos do embasamento rico em sílica naturalmente que foram favoráveis ou permitiram a diminuição da solubilidade sulfeto individualização do níquo sulfetado portanto o Luanga é um complexo de idade 2.74 75 a mesma idade do magmatismo da formação para o pedras ele o Luanga é um magma proveniente de um magma toleítico a clit leiring rítmico leiring extremamente similar a outras intrusões de áreas cratônicas portanto o complexo esses complexos são característicos de um ambiente intratratônico e não um ambiente vamos dizer assim de zonas de subdução a câmara magmática do Luanga se diferencia ou vamos dizer se distingue das outras câmaras magmáticas presentes na região por ter sido extremamente dinâmica com pelo menos como já falei três pulsos magmáticos responsáveis responsáveis pelo peridotitos rasburgitos e gabros unidades que se repetem estatigraficamente a cobertura de sedimento de corrente regional conduzida pelo décio foi responsável por praticamente todas as anomalias que levaram ao descobrimento dos depósitos de OCG da província mineral de Carajás exceto o corpo do alemão que foi uma descoberta geofísica a descoberta do principal depósito salobo decorre de apenas uma amostra anômala amostra esta com valor de 2700 ppm de cobre portanto mesmo um depósito de um bilhão de toneladas como o salobo nem sempre os valores de sedimento de corrente permitiu evidenciar de forma em conteste a presença de uma mineralização de tamanha dimensão a anomalia de sedimento de corrente a DOCG tinha como estratégia prospectiva imediatamente coletar perfis de solo ao longo de unidades cortando qualquer morfologia como foi o caso dessa crista maior aqui representado na figura o décio portanto ele foi absolutamente fundamental na verdade o décio foi depois da equipe do minério de ferro da descoberta do minério de ferro o décio foi o principal geólogo exploracionista da região de Carajás a descoberta do salobo foi evidentemente um ponto também de inflexão provou que Carajás tinha metais básicos não era só manganês não era só ferro mas abriu uma enorme perspectiva exploratória o depósito foi originalmente considerado como sendo um depósito vulcanogênico com o passar do tempo e particularmente com a publicação do Sérgio Ruhm e a descoberta do alemão é que essa questão do IOCG veio à tona os depósitos do IOCG como mostra esse cartão eles estão fortemente controlados pelas zonas de transcorrência como está no desenho aqui retrata um caráter fundamental que é o emplêcima desses fluidos em diferentes posições da crosta o alemão é uma posição mais rasa o Siqueirinho provavelmente tem uma posição mais profunda intermediária e o Sá Lobo situa situa-se na zona mais profunda no substrato TTG Greenstone como encaixante esses depósitos são aureolados por alteração sódica mais interna alteração potássica e os corpos mais apicais possuem clorita e carbonato como parede da alteração hidrotermal como falei os depósitos estão fortemente controlados particularmente na sua posição norte pelo lineamento cinzento na sua posição sul pelo conjunto de transcorrências canaã as feições texturais mais marcantes é que os depósitos de OCG de Carajás são majoritariamente constituídos por brechas brechas a base de Calcupirita como no caso dos depósitos Funas Grota Funda Siqueirinho como de Bordita no caso do Suceno no caso do Saludo essa foto na posição central do slide do GT 34 é uma brecha com piroxenito metassomático com fragmento principal uma brecha milerita pentlandita calpirita com apatita com anômala para urânio terras aras que caracterizam os depósitos de OCG só que esse é um depósito de OCG de níquel como falei os depósitos de OCG estão fortemente controlados por uma tectônica de transcorrência de idade 2 no mínimo 2.74 7.5 alguma coisa dessa já que os depósitos como o Saludo por exemplo está nitidamente encaixado em uma dessas transcorrências embora o depósito seja 2.55 54 portanto a idade dessas transcorrências elas certamente são anteriores ao emplacement dos depósitos de OCG esse afloramento aberto quando do desenvolvimento da mina das operações do Saludo permitiu claramente mostrar que o depósito está encaixado em uma zona de cataclástica violenta com milonites ultramilonites cataclasitos que constitui a parede dando prosseguimento a nossa apresentação focada na evolução histórica do conhecimento da província mineral de Carajás é fundamental entender o que ocorreu na região do Igarapé Bahia essa foto do Cacá com Francis Neto consultor geoquímico focado no comportamento geoquímico tropical permitiu uma observação fundamental na evolução das descobertas de Carajás a equipe da Vale juntamente com esse consultor começou a observar que existia anomalias de cobre nas encostas dos platôs enquanto no topo dos platôs o que existia era uma concentração anômula para ouro uma dessas anomalias na encosta propiciou a descoberta por volta de 1974 do Prospecto Bahia pela equipe do Décio o Prospecto Bahia fez um conjunto de furos e esses furos interceptaram pequenos filonetes stringers de cálculo pirita 0,3 ppm 0,2 seja uma ocorrência sem valor econômico como as anomalias de sedimento corrente de solo da região do Salobo eram mais expressivas a prioridade não foi o Prospecto Bahia mas sim evidentemente o Corpo do Salobo os trabalhos de perfuração nos platôs levaram a descoberta do depósito de ouro laterítico do Igarapé Bahia por volta de 1984 10 anos depois do Prospecto Bahia na parte central da foto o geólogo Anselmo que na época trabalhou com intensidade e se tornou posteriormente gerente na região do Bahia ele está apontando para uma brecha oxidada rica em ouro que constitui o minério do Bahia do Igarapé Bahia minério de ouro na posição mais à direita nós temos a brecha aqui sufetada ainda com o início de lateritização mas esse material não era lavrado na mina de ouro do Igarapé Bahia o processo de extração do ouro era lixiviação em pilha e sufeto era terrível para o processo ninguém queria saber da mineralização primária que com o desenvolvimento da mina foi se perceber que o piso da mina com a exaustão do material laterítico era constituído de uma brecha entra aqui agora um fator excepcional no histórico e desenvolvimento do conhecimento da província mineral de Carajás que é essa anomalia magnética bipolar aqui circundada na verdade existia duas anomalias a anomalia da mina do Igarapé Bahia mina de ouro e uma mina com aí uma anomalia chamada anomalia do Salvador que o Célio separou antes de ir para o campo o Célio tinha vindo da BP para do Cigel e ele teve como primeira missão a identificação e separação de anomalias para serem checadas de um programa de Aeromag desenvolvido pela do Cigel o Célio não tinha ido para o campo ainda quando ele separou essas duas anomalias para foló a descoberta do corpo alemão é muito importante no conjunto de observações que permitem reconstruir o histórico da província mineral de Carajás por que isso é importante porque ela é inovadora porque por trás da descoberta tinha um conceito geológico o Célio nós trabalhávamos na Rio Tinto a Rio Tinto a RTZ era proprietária do depósito de Olímpica Vários consultores que trabalhavam conosco comentavam e discutiam a origem de Olímpica lá na Martins Ferreira em Botafogo no Rio de Janeiro no nosso escritório e o Célio quando ele foi para a Vale ele tinha esses conceitos em mente quando ele foi para o campo ele observou que a anomalia do Salvador não era uma anomalia importante ele priorizou imediatamente a anomalia do Bengala com a antiga anomalia do PGBC mas a anomalia tinha uma característica muito clara ela estava deslocada em relação aos corpos de minério do Igarapé Bahia os corpos de minério de ouro laterítico do corpo acampamento o corpo do furo 30 e etc olha o Célio falou mas essa anomalia não tem relação direta com os corpos de minério do da mina do Igarapé Bahia o que está acontecendo aqui o Célio falou eu preciso de um furo para testar essa anomalia certamente o Célio teve muita dificuldade de convencer porque já existia cerca de 12 furos nessa anomalia que o Célio selecionou para ser sondado todos os furos estéreis cortou gabbro magnético Nesta época o Armando era o gerente geral de exploração penso que até o Armando era diretor de exploração da Doce Gel e o Armando era uma pessoa muito focada ele era muito pragmático corajoso tomava decisões de uma maneira contundente um fato importante é que houve a invasão de Serra Pelada e 17 sondas que estavam avaliando o depósito de Serra Pelada instantaneamente paralisaram suas atividades em um custo alto porque estava se pagando era diária todas essas sondas e o Armando se convenceu da importância da argumentação do Célio e transferiu sondas para testar na Malia do Célio isso foi absolutamente fundamental para a descoberta o Célio locou o primeiro furo e o primeiro furo deu 260 metros a 2.1% de cobre 0.9 grama tumelar de ouro essa descoberta ela mudou o enfoque exploratório ela valorizou a geofísica porque o corpo de minério estava blindado totalmente blindado por uma camada de arenitos cerca de 300 metros de espessura e a mineralização era uma brecha portanto o prospecto do Bahia descoberto em 74 o corpo latirítico de ouro do platô igarapé Bahia descoberto em 84 e agora 10 anos depois um corpo de brecha sulfetada de provável característica e OCG naquele momento pois sério tinha clareza da importância da anomalia magnética na descoberta de olímpica e os senhores podem ver aqui não só o furo da descoberta um furo estéreo nos primeiros 300 370 metros e depois secciona um pipe de brecha subvertical esse cartum reconstrói toda a história prospecto Bahia com conjunto de furos que permitiu ao professor César estudar as mineralizações de cobre do prospecto Bahia a mina de ouro do igarapé Bahia latirítico subjacente a um corpo de OCG de brecha e o corpo do alemão que é uma descoberta distinta é um corpo distinto tem que preservar o nome da descoberta do alemão não pode juntar e dizer que era o corpo do igarapé Bahia isso está errado não era isso dando continuidade ao processo de descoberta de depósito de OCG em Carajás o depósito do Sossego ele é emblemático porque foi a primeira mina de cobre ouro instalado na região de Carajás o grupo descobridor está aqui acho que totalmente representado talvez o Antônio José o Lancaster o Fantom e o diretor da Phelps Dodge que foi definitivo no encorajamento da aquisição da área da Vale do Rio Doce eles tinham visitado o furo do alemão visitado o Igarapé Bahia e na época o depósito do alemão estava sendo sondado o Lancaster conhecia porque tinham trabalhado na Vale do Rio Doce na época e mostrou para o seu diretor que estava naquele momento sendo responsável pela avaliação econômica do projeto de Candelaria no Chile a similaridade dos dois tipos de mineralização foi fundamental para o encorajamento e a tomada de decisão do grupo da Phelps Dodge que não tinha até aquele momento nenhum furo de sonda nenhum processo analítico nenhum levantamento analítico sistemático foi uma descoberta pela visão exploratória do Lancaster e vamos dizer a aderência de toda a equipe o encorajamento da diretoria para a aquisição do depósito o resultado da decisão pela aquisição da Phelps Dodge da área do Sossego da Vale do Rio Doce foi interessante pelo seguinte o afloramento mineralizado chamado Sossego uma brecha muito bonita rica em calco perita ele na verdade é um depósito pequeno não e ele não é um depósito IOCG depósito Sossego pelas idades obtidas 1.88 resulta de processos de exolução de corpos graníticos rasos processo similar pófiro um processo similar intrusion related o fato o fato é que a Phelps Dodge atirou no que viu e acertou no que viu que não viu o que é que acertou acertou no depósito Siquerim que é um depósito IOCG com a tonelagem e teores muito mais significativos do que o teor e a tonelagem da ocorrência que justificou a aquisição vamos tentar entender um pouco da evolução do conhecimento dos depósitos de cobre e ouro da província mineral de Carajás o depósito do Salogo descoberto em 1974 não decorreu de um conhecimento geológico referente a tipologia de depósitos minerais ele foi decorrente de uma visão exploratória pragmática com ampla aplicação de sedimento de corrente o depósito foi posteriormente estudado e teve a sua origem considerada como sendo do tipo vulcanogênico a descoberta do alemão trouxe novos ingredientes em relação a gênese desses depósitos de cobre e ouro a descoberta do alemão foi o teste por sondagem de uma anomalia magnética circular isolada o Célio tinha claramente noção da importância de uma anomalia forte circular isolada em uma área que já tinha depósitos de cobre e ouro com uma mineralogia e um conteúdo químico particular cobre ouro ferro urânio fósforo terras raras flúor sódio potássio isso era uma paragênese muito específica distinta o Célio conhecia o histórico da descoberta de Olímpica isso foi fundamental para o encorajamento que ele teve ao propor um furo com 500 metros de profundidade o trabalho do Sérgio Rui do nascimento caracteriza os depósitos de cobre e ouro da província mineral de Carajás como sendo de origem IOCG a equipe da Vale por volta do ano de 2000 ao estudar a possibilidade de diamante primário na região elabora um conjunto um conceito quanto a origem dos depósitos IOCG que nos parece ter sido inovador em primeiro lugar a paragênese incomum IOCG pode ser similarizada com uma região específica do manto sublitosférico conhecíamos sabíamos que em uma região entre 70 e 90 quilômetros em uma geoterma cratônica subjacente ao crato do Capval ao crato do Sleif ao crato de Anabar existia uma região mantélica metassomatizada que era rico em ferro cobre flúor cloro potássio terras áreas urânio e assim por diante ora esse conteúdo metálico esse conteúdo de elementos químicos incompatíveis e compatíveis ao mesmo tempo presentes em xenólitos marides dessas áreas cratônicas tinha clara similaridade com os depósitos de OCG um outro aspecto que nos chamou atenção é que o trabalho de Talarico mostrava que a mineralização a brecha e OCG subjacente ao depósito de ouro laterítico do Igarapé Bahia tinha a idade de 2.55 e que essa idade não era vinculada a nenhum evento magmático robusto portanto era fluidos que não estavam sendo gerados por corpos graníticos fluidos com uma paragênese ricas e incompatíveis e compatíveis ao mesmo tempo essa figura do lado direito mostra o trabalho do Foley no qual ele diz o seguinte a parte superior de mantos subjacentes aquírias intracratônicas são constituídos por vênus e veios de caráter alcalino em encaixante periodotítica portanto um fato absolutamente fundamental é que xenólitos dessa região do manto mostram veios ricos em terras aras fósforo sódio flúor urânio potássio cobre ferro então esses veios tem a composição de OCG e a encaixante periodotítica tem cromo tem cobre tem cobal tem níquel tem ferro se eu tiver um processo de fusão parcial nesse contexto eu vou gerar líquidos com a composição dos depósitos de OCG e foi assim que nós construímos o nosso raciocínio olha um ambiente de rift numa quíle intracratônica quando submetido a processos extensionais é capaz de gerar pequenas taxas de fusão no manto o manto venulado do material alcalino a geração desses magmas acende por o processo de fraturamento tensional que o Espera em 1984 definiu como Crack Propagation esses fluidos são extremamente ricos em voláteis esses voláteis exolvem são exolvidos desses magmas mantélicos metassomatizados e canalizados por falhas sublitosféricas os fluidos ao encontrar o leosol freático promove explosões e geram brechas a redução da temperatura a redução da solubilidade na faixa de intervalo de temperatura entre 300 e 600 graus centígrados é capaz de promover a precipitação de depósitos e OCG como os encontrados e observados na província mineral de Carajás esses depósitos diferem de processos magmáticos rasos decorrentes do emplacement de corpos graníticos geração de póferos ou apófices graníticas que exolvem fluidos e geram os depósitos intrusion related intrusion related portanto a diferença entre intrusion related e OCG são várias começa com a natureza do fluido a área fonte do fluido uma o OCG a natureza do magma gerado é mantérico metassomático são prófilos carbonatitos lantrófilos ultramáficos camafugitos neotegeitos carbonatitos pequenas frações mantélicas metassomatizadas enquanto os depósitos intrusion related os magnos são de natureza da base da crosta que se diferenciam na parte apical da crosta gerando póferos ou apófises ricas em voláteis que geram os depósitos do tipo cobre pófero ou os depósitos de cobre e ouro principalmente ouro intrusion related a província mineral de cara já tem esses dois tipos de mecanismos genéticos quando nós fazemos uma síntese dos dados de inclusão fluida termometria etc a conclusão que se chega embora não seja consensual os inúmeros trabalhos do professor Xavier do professor Alena do Gustavo Mella etc do Borba mostra que os fluidos mineralizantes em Carajá são predominantemente salinos de alta temperatura com proveniência magmática o Borba mostra que os zircões de idade 2.55 não são zircões diretamente provenientes de melts ácidos mas são zircões hidrotemais que tem textura distinta composição isotópica distinta portanto o evento magmático 2.55 em Carajá tomando por base datações e zircões quando não acompanhado de observações de detalhe da textura da composição química dos zircões levam a falsas conclusões e induz ao pensamento de que os depósitos de OCGs de Carajás resultam de exolução de fluidos gramínticos isso é incompatível com os fatos não há vinculação direta dos depósitos com faces de natureza apical ácida não há composição química similar aos depósitos intrusion related portanto são coisas inteiramente distintas eu falei eu falei no slide anterior de um tipo de depósito que não não era IOCG é um tipo de depósito cobre-ouro vinculado a processos de diferenciação de corpos graníticos rasos é de idade 1.8 essa idade é a idade de um grande evento magmático que cobriu toda a região central da Amazônia é o vulcanismo e plutonismo o atumano de natureza intraplaca aqui um depósito de sossego você tem um depósito de sossego você tem o 118 você tem o PREVS você tem o POJUCA POJUCA mostra claramente veios multidirecionais decorrentes de um provável fraturamento hidráulico de alteração potássica com cobre e magnetito muito similar aos depósitos de cobre pófero por exemplo de escondida uma foto retirada do Roger Taylor que conhece conheceu e trabalhou em Carajás por um breve momento o Poland em 2019 chama um trabalho no nosso entendimento definitivo em relação a separação dos depósitos de cobre ouro de idade 1.88 e os depósitos de cobre ouro de idade 2.5 e 2.71 como mostram os trabalhos de Moreto e colaboradores os depósitos de OCG tanto de 2.76 74 ou 2.5 são inteiramente distintos dos depósitos e os depósitos vinculados a corpos graníticos uma característica notória é a ausência de veios e a predominância de brechas nos depósitos de OCG é inteiramente diferente como os senhores podem perceber é que a acumulação de sulfetos em faces plutônicos rasos isso só é possível em uma quando há uma relação direta entre o corpo intrusivo e os fluidos exorvidos eu mostrei aos senhores o histórico do conhecimento prospectivo de uma da principal fase de descobertas na província mineral de Carajás e que tiveram vários protagonistas todos doutes breno erasto rita não necessariamente nesta ordem de importância armando sério armando kioshi rigon sério barreira e sobretudo o décio alemão essa foi uma fase de conhecimento prospectivo onde predominou os instintos e as competências dos geólogos de exploração do exploracionista os conceitos geológicos eles foram suficientes em algumas particularidades mas eles não foram totalmente determinantes para o ciclo de descoberta o que foi determinante para o ciclo de descoberta foi uma visão pragmática das técnicas prospectivas da geofísica no caso do alemão da geoquímica no caso do do salogo do sossego do igarapé Bahia e a parte mais autêntica mais definitiva de um exploracionista que é o martelo e a bota que foi efetivamente os elementos fundamentais para a descoberta do ferro a descoberta do manganês no início e do níquel no início das operações prospectivas em Carajás vamos agora falar de uma nova fase prospectiva em Carajás fase essa que eu tive a satisfação de participar todo gerente que passou por Carajás deixou a sua marca em termos de descoberta ao longo desses 50 anos o meu curto período de atividade em Carajás ele foi marcado principalmente para pela avaliação de uma série de depósitos que haviam sido descobertos na fase anterior particularmente durante a gestão do Anselmo por exemplo os depósitos de Paulo Afonso os depósitos de Furnas até mesmo o depósito de Luanga nós tivemos que pegar essas ocorrências esses depósitos e transformá-los em jazidas transformá-los em algo de valor que pudesse justificar relatórios finais positivos nós tivemos que entregar 18 relatórios positivos em um ano para manter e segurar as áreas em Carajás o fato interessante é que havia sido furado uma anomalia de EM em Guinás na Poção Sul de Carajás GT 34 se não me engano essa é uma foto de afloramento em que a mineralização ocorre como veios totalmente discordantes veios epigenéticos o grande problema é que esses veios com piroxênio flogopita apatita eles eram ricos em níquel era uma brecha um pentalandita pirrotita coperita ou seja uma brecha de alta temperatura cortando o Guinás do envasamento nós criamos o depósito níquel em Carajás a partir dessa observação quando eu cheguei o GT 34 já havia sido sondado e nós tínhamos terminado o programa de sondagem no Luanga e nós levantávamos a possibilidade de testar possibilidades de sufeto em condutos magmáticos de câmaras ativas num contexto similar a Vozes Bei Jinxuan na China altas concentrações marxistas de sufeto até o professor César fez esse cartunzinho aqui mostrando o que pra ele poderia ser o GT 34 eu decidi então em conversas com o diretor expandir o programa exploratório prospectivo pra oeste Luanga Luanga está aqui nessa região nordeste nós tomamos a decisão de testar duas possibilidades eu me chamou atenção que o piroxênio é do GT 34 quando o professor César fez a microsombe ele dava zero de cromo e automaticamente eu não acreditava que aquele piroxênio era magmático eu discuti isso várias vezes no meu ponto de vista eu chamei atenção para a presença de uns níveis de piroxenito do complexo de parabola piroxenito inteiramente metassomático foi muito bem nós eu estava interessado em em checar a possibilidade das grandes falhas como a Marcândoles que nós sabíamos as falhas eram condutos de OCG do Salobro Paulo Afonso Funas o Sossego o GT 34 também aqui na Poção Sul eu falei olha vamos testar as duas possibilidades vamos tentar se tem conduto eles devem estar próximos às grandes câmaras como Puma e OOS e se tiverem OCG eles vão estar acompanhando esses falhamentos translitosféricos porque nós entendíamos que eles são condutos do morro ou a superfície para fluidos natureza matélica então foi assim que foi feita uma malha de 12 quilômetros essa malha me causou vários problemas porque o custo foi em torno de um milhão não foi fácil aceitar uma malha uma abertura de uma malha com um custo de um milhão mas a malha foi feita com teodolito não deveria ter sido feita mas ela resultou uma série ela permitiu uma série de informações fundamentais os resultados analíticos na malha comentado no slide anterior nos permitiu colocar um programa de sondagem exploratória sondagem exploratória ela foi feita tomando por base dois conceitos geológicos o conceito que foi construído juntamente com o professor César e a equipe de exploração que era testar condutos magmáticos e o nosso conceito que estava tentando testar a possibilidade de corpos e OCG ao longo da falha macandules ou da interseção da falha macandules com o sistema cana eu tinha nós estávamos naquele momento absolutamente convencidos de que a origem dos depósitos de OCG eram de proveniência mantélica então a presença do níquel era um argumento favorável a isso oito metros a um por cento de níquel quando nós mostramos para dois dos maiores especialistas em sulfeto de níquel eles não gostavam tanto o pessoal do Canadá como aqui no Brasil acharam que a mineralização era remobilizada em um clorita xisto e não tinha características nenhuma de uma mineralização que retratasse um processo robusto de formação de minério outro aspecto interessante é que esta área já havia sido coberta por levantamentos aéreos geofísicos e várias anomalias de AM haviam sido identificadas algumas dessas anomalias foram sondadas e não deram sulfeto mas sim magnetita disseminada no Jaguar não tinha anomalia claramente definida realmente uma anomalia muito insignificante que não justificava nenhum trabalho prospectivo mais intenso mas o cantidiano o o coronel foram fundamentais né e resistiram e mesmo com alguns pareceres negativos nós continuamos na área o furo da descoberta foi em cima de um levantamento geofísico terrestre e nós furamos o cantidiano locou o furo juntamente com o coronel na anomalia de carregabilidade o resultado foi 79 metros a 0,87 de níquel foi foi uma intensação de classe mundial não tenho dúvida naquele ano é nós estávamos eu recebi essa notícia eu estava no Canadá com o diretor e eu fui ao Canadá e ele também por motivos diferentes e ele estava analisando a perspectiva de aquisição de um prospecto de níquel para a compra lá no Canadá o fato é que os resultados foram bastante encorajadores na região do Jaguar é que vocês podem perceber é uma série de trechos de testemunhos de uma brecha sulfetada com milerita calpirita niquel entlandita birotita etc numa mineralização robusta e nós fizemos um modelo que para nós era iron oxide copper gold e OCG e naquele momento IONC iron oxide nickel copper essa foi a denominação que nós colocamos para o depósito e na nossa perspectiva o depósito tinha duas linhas de explicação genética uma de fluidos mantélicos diretamente acomodados em zonas de transpressão de zonas de dilatação tectônica ou fluidos altamente salinos cloretados ricos em flúor cloro etc capazes de lixeviar cromo ao longo do seu trajeto cortando corpos máficos ultramáficos como o puma independente de qual tenha sido da fonte do níquel o fato é que esse depósito ele tem a mesma dinâmica os mesmos processos dos típicos depósitos de cobre ouro e ocegê essa essa foi a equipe a equipe que descobriu o depósito do jaguar era uma equipe pequena cantidiano cantidiano é esse o val é esse geólogo muito dedicado o coronel pessoal chaves pessoal os técnicos de mineração os auxiliares de campo e esse é o furo e eu tive o prazer então de liderar quase saio de carajás sem descobrir um depósito que eu pudesse dizer que eu tenha contribuído mas graças a Deus posso dizer que o depósito de jaguar hoje com 109 milhões de toneladas a 0,89 de níquel se tornará uma mina e essa é a demonstração maior do reconhecimento a toda essa minha equipe que tive muito prazer em liderar por um período curto em Carajás a descoberta mais recente de Carajás é um depósito de OCG situado no âmbito e nas imediações do depósito de Siqueirinho e a descoberta resulta de uma atualização tecnológica o que é isso? a Vale sistematicamente cobre ou procura cobrir Carajás sempre com as melhores técnicas exploratórias disponíveis no mundo esse depósito foi a verificação de uma anomalia gravimétrica aérea o Cantidiano o Sérgio Ruhm e o Fernando Matos foram responsáveis efetivamente por essa descoberta que teve o apoio evidente da diretoria a disponibilizar os recursos para testar uma anomalia profunda então a esse é o conjunto o relato de uma sucessão de descobertas ao longo de 50 anos em diferentes fases evolutivas do conhecimento mas sempre em direção à aplicação pragmática de técnicas exploratórias a academia tem contribuído de forma definitiva em relação às idades composição mineralógica e isotopia dos depósitos essa tem sido a maior contribuição da academia há coisas que precisam ser mudadas vocês como alunos devem ter essas dificuldades vocês veem terrenos carajás província carajás domínio carajás isso não vale já está na hora de abandonar isso isso não diz nada isso complica a literatura sequência plutônio vulcânio sedimentar de carajás isso é real concreto não é não é recomendável chamar de xistos paredes de alteração hidrotermal de depósito as mineralizações de cobre e ouro de 1.88 tem estrutura textura mineralogia totalmente distintas de OCG não há observação factual que mostre uma relação entre o plutonismo granítico ou qualquer outra rocha intrusiva com as mineralizações de OCG ou seja você teve uma quantidade de fluido gigantesca sem magma visível sem metamorfismo adequado e sem fluido de natureza metas fluido de natureza basinal tipo fluido singenético diagenético produzido durante a evolução de uma bacia sedimentar pode até ter evaporito para justificar o cloro o flúor mas não com a temperatura que o Claudinei e seus comandados aí determinaram para o GT34 600 graus não há não há fluido com 600 graus de temperatura de origem basinal os depósitos de cobre ouro de 1 e 88 pode ser estudado profissionista quem entende de granito o profissionista estudou o breves lá chamou de graus tá certo chamou de OCG olha só falei sobre a temperatura agora vou dar um conselho para vocês o que me deixou chateado a descoberta até a vida do exploracionista a descoberta do alemão foi um ponto de inflexão no programa exploratório da Vale o nome alemão reconhece o trabalho do maior exploracionista da Vale depois do Breno Eraston e o Ritter é elegante manter o nome de alemão não me parece adequado mudar esse nome a equipe que descobriu um novo tipo de depósito de NIC Jaguar não descrito na literatura mundial achou por bem denominá-lo de IONC Iron Oxide Níquel Copa descreveu o depósito apenas como hidrotermal não não por que que o nosso nome é inferior a chamar o depósito hidrotermal todos os depósitos de OCG estão em zonas de dilatação tectônica de 2.74 75 pelo amor de Deus não me inventa o transamazônico contribuindo para a formação de OCG não zero essa ideia não é boa a proposta de diamictitos intercalados com basaltos cuja idade dá 2.74 fragmentos do diamictito só são fragmentos da própria sequência não é geleira na nossa opinião são fanglomerados de falha sim sedimentar Claudinei na borda das piscinas exalativas como ocorre em Sullivan como ocorre Montaiza as falhas crescem junto com a sedimentação formam verdadeiros avalanches de sedimentos completamente imaturos a situação geotectônica de Carajás vai contribuir para nós definirmos se o uniformitarismo é válido no arqueano ou não não há uma única evidência para dizer que a sequência plutônico vulcânico sedimentar tenha sido formada em uma zona de subducção zero 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 de evidência não há arco magmático em Carajás não tem magmatismo de arco não tem metalogenia de arco não tem rocha de arco por que que é arco é provável que no arqueano não tenhamos tido uma evolução similar aos andes aos simalaias aos alpes por uma questão de temperatura da litosfera a litosfera era mais quente pelo menos 300 400 graus isso faz com que você não tenha rigidez nas placas pode ter tido placa mas não na dinâmica similar ao fanerozoico isso não sou eu que estou dizendo é uma enorme quantidade de produção científica já há mais de 20 anos os dados há dados geoquímicos inclusão fluida como desse autor aqui orientado para a professora da USP Lena professora Lena que mostram que os fluidos de alguns depósitos e OCG em Carajás eles são salinos e carbonáticos ao mesmo tempo isso arremete claramente a possibilidade de líquidos carbonatíticos não aflorantes vocês conhecem depósitos de ferro em carbonatito vocês conhecem depósitos de flúor em carbonatito vocês conhecem depósitos de apatita em carbonatito vocês conhecem depósitos de cobre em carbonatito carbonatito é uma das rochas de uma família de rochas geradas por metassomatismo no manto agora nesse 15 aí já usamos 80 exato 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 mas não em Carajás não 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 em 90 nós fizemos o simpósio de melhorasão publicamos os primeiros dados de isótopo de carbono do Igarapé Bahia é aqueles dados de isótopo do Igarapé Bahia não foram suficientes como não é suficiente todo esse conjunto de evidências para a tese de doutorado de 2022 que consideram fluidos exorvidos de granito tese de 2023 o agente falou eu me cruo o agente falou tá certo o fato eu usei o argumento da isotopia dos carbonatos mas como se trata de carbonatos em uma zona de alteração hidrotermal muito complexa eu não usei isso como um argumento definitivo para dizer da origem mantélica dos fluidos talvez seja covardinha minha e porque eu não entendo muito bem de isótopo mas é uma evidência isso foi dito inclusive vocês similarizaram com carbonatitos a composição isotópica do carbonato com carbonatito tem um gráfico disso entretanto até o momento não há uma constatação factual para a origem mantélica desses depósitos porque nós nunca achamos carbonatito nunca achamos lamproito nunca achamos metegeito nunca achamos camafugito porque essas rochas são pequenas frações mantélicas raramente eles chegam à superfície e eles são encharcados de fluido aí é a rigidez da sua crosta não permitiu que isso chegar exatamente vocês conhecem magma kimberlítico não kimberlito não é um magma kimberlito é um fluido e ou seja é um fluido altamente pressurizado vamos então para os big five do século 21 nós escolhemos o trabalho do Polar e colaboradores de 2019 que nos parece ser um trabalho definitivo em relação à distinção entre as mineralizações de cobre ouro de 1.88 bilhões de anos vinculado à absolução de fluidos graníticos e mineralizações de OCG cuja a fonte dos fluidos ainda não estão ainda não está plenamente definida o trabalho do Granger é interessante porque o trabalho do Granger e colaboradores apresentam alguns aspectos similares ao que pensávamos desde o ano 2000 e a equipe que prospectava o prospector diamante em Carajás nós apresentamos a ideia de que Carajás estava subjacente a uma quila litosférica subcratônica em várias palestras em 2004 2006 palestras em 2008 ou 2009 mas naquele tempo nós não podíamos publicar estava tendo uma restrição muito forte de divulgação e nós não conseguimos publicar além de abstracts ou resumos em simpósios no caso por exemplo do simpósio de gramados portanto nós escolhemos o trabalho do Granger por ser ele o primeiro na literatura que especificou a possível contribuição mantélica para os fluidos de dos depósitos de OCG em Carajás o trabalho do Macambira ele estuda em detalhe os mecanismos de formação dos bifes de Carajás das mineralizações de ferro em Carajás mas tem um ingrediente adicional interessante em que ele apresenta feições de algumas estruturas que são naquele momento foram indicativas de pseudomorfos e bactérias atuando na deposição do minério de ferro de Carajás a professora Zara também encontrou as mesmas feições o trabalho do talarico ele é importante porque pela primeira vez uma idade robusta de 2.5 para mineralização de OCG abre um um aspecto inteiramente inovador 2.55 não está vinculado a nenhum magmatismo robusto na região de Carajás nós usamos essa feição essa informação para criar a ideia de que as mineralizações de OCG não decorrem da exolução de magmas graníticos como os próprios autores consideraram finalmente o trabalho de Xavier e colaboradores 2017 ele é aqui colocado como uma vamos dizer um reconhecimento pelos inúmeros trabalhos sobre inclusão fluido sobre geocrinologia dos depósitos sobre a tipologia dos depósitos que o professor Xavier recentemente a professora Moreto seus estudantes como Romero Apoliana etc e também a professora Lena então esses são cinco trabalhos que eu considero que são marcadores de uma que trazem informações novas capazes de acrescentar e mudar o conceito de alguns depósitos da província mineral de Carajás É inegável que ao longo de mais de cinquenta anos meio século com mais de cento e cinquenta teses a província mineral de Carajás constitui uma área bem estudada em vários aspectos entretanto quando nós olhamos essa figura nós vemos exatamente a configuração do sigmoide de Carajás com todo o seu arcabouço tectônico com as falhas transcorrentes tanto a norte quanto a sul esse sentido de rotação do sigmoide mesmo com toda essa carga de conhecimento gerada pela academia pelos trabalhos prospectivos nós não temos certeza absoluta quanto a real evolução ou tipologia da calha deposicional da sequência plutono-vulcano-sedimentar de Carajás nós apresentamos aqui o resultado de trabalhos experimentais mostrando o mecanismo evolutivo do sistema Strike Sleep no nosso entendimento Carajás pode ter tido uma evolução similar nesse caso o que nós estamos vendo aqui e que os geólogos que fizeram a foto interpretação no projeto Araguaia em 1966 o sigmoide de Carajás ele é uma estrutura original ele se desenvolveu no momento da estruturação da calha deposicional no período de 2.76 74 a dinâmica tetônica da sua estruturação foi absolutamente fundamental para focar os fluidos mineralizantes dos depósitos de cobre ouro portanto nós propomos que a evolução da província mineral de Carajás está vinculado ao desenvolvimento dos sistemas de transcorrência arqueana que foram fundamentais para gerar a calha deposicional o foco do vulcanismo e a concentração dos fluidos mineralizantes esse slide retrata o histórico da exploração e do conhecimento científico da província mineral de Carajás a fase exploratória é dividida em quatro momentos distintos uma fase inicial de reconhecimento no qual se utilizou helicóptero e fotoaéreos e teve como consequência a descoberta de vários deplócitos de classe mundial de ferro e manganês a fase da aplicação de técnicas exploratórias como a geoquímica responsáveis pela descoberta do Salogo do Pojuca do Carapé Bahia do Furnas do Paulo Afonso do Sequeirinho a fase dentro dessa mesma fase aplicação de MAG e UEM foram fundamentais para a descoberta do Alemão para a descoberta do Paulo Afonso o Furnas e o Sequeirinho a terceira fase exploratória em Carajás já foi possível inserir uma conceituação geológica e houve necessidade de um detalhamento por sondagem foi assim que foi descoberto o Jaguar o Luanga Furnas Paulo Afonso e alguns depósitos do Aquiri finalmente a fase de gravimetria aérea levou a descoberta do Mata próximo ao Sequeirinho e o Salogo profundo ora a Vale cumpriu a sua responsabilidade Carajás é hoje uma das maiores produtoras minerais no país e mesmo a nível mundial em torno de 20 bilhões de faturamento anual de dólares a academia desenvolveu uma série de conceitos tomando por base principalmente os estudos de natureza geocrinológica os estudos de natureza isotópica e o conhecimento gerado pela equipe de prospecção da Vale inicialmente da Doce Gel e posteriormente da Vale a desenvolveu vários conceitos fundamentais para a província mineral de Carajás alguns desses conceitos não resistiram ao tempo por exemplo a origem inteiramente vulcânico das formações ferríveis bandadas de Carajás estava equivocada uma origem vulcanogênica para os depósitos de cobre e ouro também não resistiu ao tempo fluidos basinais com contribuição evaporítica metamórfica ou granítica para os depósitos e OCG nunca foram consensuais a mesma coisa colocar ambiência geotectônica de Carajás como bacia intacratônica ou zona de subdução não tem uma opinião unânime dos pesquisadores portanto essa porção do slide separa o que persistiu e foi robusto o suficiente para consolidar ou determinar uma melhor compreensão da província mineral de Carajás da província mineral de Carajás e aquilo que não resistiu ao tempo não resistiu ao tempo a origem das hematitas compactas provenientes de exolução de fluidos graníticos não resistiu ao tempo a origem e OCG para alguns copos de cobre ouro que são melhor caracterizados como provenientes da exolução de fluidos graníticos rasos tipo intrusions related a fase final do conhecimento de Carajás ela dará um passo muito importante com a elaboração desse projeto desenvolvido para a Vale e a DIMB seja na tipologia dos depósitos minerais ou na compreensão geodinâmica da província mineral de Carajás no nosso entendimento a província mineral de Carajás é uma superposição de vários processos tetônicos magmáticos incluindo contribuição mantélica para a origem de fluidos dos depósitos de OCG os novos caminhos para a Vale estão aqui expressos no projeto Vale a DIMB no qual nós vamos estudar a sísmica passiva vamos estudar a sísmica de reflexão vamos estudar o magnético telúrico vamos estudar a isotopia para que nós possamos através da superposição de todos esses dados academia e indústria apresentar o modelo evolutivo para a província mineral de Carajás essa é a saída esses são os novos rumos que estarão disponibilizados para vocês a responsabilidade agora é de vocês muito mais difícil do que a do Décio do que a do Breno do que a do Erasto é preciso agora pensar refletir usar toda a tecnologia disponível porque senão não vai descobrir mais nada a dizer que eu tentei e fiz uma reformulação na equipe contratando gente de Brasília da USP era muito concentrado em geólogos de uma determinada escola eu pulverizei a equipe Carlos Eudinei indicou geólogos para mim César indicou geólogos para mim nós contratamos fizemos uma equipe jovem nova mas eu nunca me afastei da raiz de quem participou o Rigon teve comigo desde o primeiro dia ao último dia que eu estive em Carajás aposentamos nessa última nessa última excursão de campo que fiz com ele não era fácil trabalhar com o Rigon o Rigon é bom velho né estou assim também mas ele teve desde o primeiro furo no Salobo ele locou o primeiro furo no Salobo e ele saiu na abertura do pit do Salobo essa foi a última visualização minha em Carajás num exemplo de dedicação à empresa saiu no final da tarde tomou o avião e disse a Deus 40 anos de absoluta dedicação a ajudar a descobrir o depósito que hoje é refletido na tomografia que você faz no ultrassom que você faz na escola nos hospitais de Paralpebas a descoberta de um depósito muda a face social de um determinado lugar descobertas como Joaneng Orapa na África no Zimbábue descoberta de Carajás a descoberta do diamante no crato de Anabar na Sibéria são eventos na vida de vocês eventos de uma vida dedicada à geossciência que tem um impacto social brutal haverá uma dificuldade muito grande pela nossa frente a transição energética não ocorrerá se nós não multiplicarmos por 20 as reservas de lítio não multiplicarmos por 30 as reservas de cobre sabe quanto de cobre nós temos que achar nos próximos 30 anos a mesma quantidade de cobre gasto desde os romanos até hoje não vai achar o processo de descoberta de um depósito desse mesmo você já estando numa província mineral é de 10 anos há uma ilusão a transição energética vai demorar e ela não será indolor os preços dos metais vão explodir nas próximas décadas e isso exige de nós da geofísica a capacidade de enxergar mais fundo está certo a capacidade de iluminar as profundezas que cabe a vocês geofísicos será fundamental para que nós possamos manter esse modelo civilizatório que alguns podem até não gostarem mas me parece muito melhor do que era na idade média e aí que é isso que Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto